Boa tarde, está no ar o Boletim Informativo desta terça-feira, 19 de agosto. Atenção para os estudantes, foram disponibilizadas 50 mil bolsas de estudo que não foram preenchidas no programa Universidade para Todos, o ProUni. Para obter a bolsa, é necessário preencher os critérios de renda e ter obtido no mínimo 450 pontos em qualquer edição do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, desde 2010. Não poderão concorrer candidatos que zeraram a redação. O preenchimento das bolsas é feito por ordem de inscrição. Mais informações no site que você confere aí na sua tela. O PROCON de Novo Hamburgo iniciou uma remodelação na estrutura e equipamentos. O objetivo é ampliar os espaços do órgão e também da Defensoria Comunitária, que ficam no segundo andar do Centro da Cidadania, na Rua Davi Canabarro, no centro. Novas mesas, cadeiras e equipamentos foram adquiridos para o uso dos agentes, visando melhor atendimento à comunidade. Mesmo com as obras em andamento, as equipes do PROCON e Defensoria Comunitária estarão no local, para atender casos mais urgentes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3581 9531. No primeiro dia da Operação Hermes, a Polícia Rodoviária Federal registrou 999 infrações no trânsito, por excesso de velocidade nas estradas que cortam o Rio Grande do Sul. De acordo com informações da Comunicação Social da PRF, a média de infrações em dias sem operação especial fica próxima a um terço das registradas nesta segunda. E o Boletim Informativo fica por aqui. Mais informações desta segunda-feira você confere logo mais no TV Fevalho Notícias, às seis e meia da tarde. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Notícias